Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luta insana pela vida Deise Cipriano, do Fat Family, recebe notícia do TI Brasil Ora. Na luta contra um câncer no fígado, Deise Cipriano, do Fat Family, recebeu alta do TI, na última quarta-feira, 21. A cantora, que está enganada no Instituto do Câncer de São Paulo, apresentou melhoras significativas em seu estado de saúde. De acordo com a sua assessoria de imprensa, a artista já foi encaminhada para o quarto do hospital. A mudança em seu quadro aconteceu bem no dia do aniversário da filha da famosa, Talita Cipriano, que completa 15 anos. Meu maior presente é a melhora da minha mãe. Comemorou a jovem Deise chegou a ficar 19 dias em coma por causa de uma bactéria que se alogiou em seu pulmão. Ela está há 40 dias respirando sem a ajuda de aparelhos e está apta para realizar a terceira sessão de quimioterapia, internada desde agosto para tratar a doença. A vocalista ainda mantém uma traqueostomia, para facilitar a entrada de ar para os pulmões, e se alimenta por uma sonda anesogástrica. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.